Em quietude, recebo hoje o Verbo de Deus. Que este dia seja um dia de serenidade e de silenciosa escuta. Hoje é vontade de teu Pai que ouças o seu Verbo. Ele te chama das profundezas da tua mente, onde Ele habita. Ouve-o hoje. Hoje, nenhuma paz é possível até que o seu Verbo seja ouvido por todo o mundo. Até que a tua mente, escutando silenciosamente, aceite a mensagem que o mundo tem que ouvir para introduzir o que é do tempo da paz. Esse mundo mudará através de ti. Nenhum outro meio pode salvá-lo. Pois o plano de Deus é simplesmente este. O Filho de Deus é livre para salvar-se. O Verbo de Deus lhe foi dado para ser o seu guia. Para estar sempre na sua mente e ao seu lado. Para conduzi-lo com segurança à casa de seu Pai, pela sua própria vontade. Para sempre tão livre quanto a Deus. Ele não é conduzido pela força, mas só pelo amor. Ele não é julgado, apenas santificado. Em serenidade hoje, ouviremos a voz de Deus, sem a intrusão de nossos pensamentos mesquinhos, sem nossos desejos pessoais e sem qualquer julgamento do seu Santo Verbo. Não nos julgaremos hoje, pois o que somos não pode ser julgado. Estamos à parte de todos os julgamentos que o mundo impôs sobre o Filho de Deus. O mundo não o conhece. Hoje, não escutaremos o mundo, mas esperaremos em silêncio pelo Verbo de Deus. Ouve, Santo Filho de Deus, o teu Pai falar. A sua voz quer-te dar o seu Santo Verbo, para espalhar pelo mundo as boas novas da salvação e do tempo santo da paz. Reunimos-nos hoje no trono de Deus, o sereno lugar no interior da mente em que Ele habita para sempre, na santidade que Ele criou e que nunca deixará. Ele não esperou até que tu lhe devolveses a tua mente, para te dar o seu Verbo. Ele não se escondeu de ti, enquanto passaste algum tempo vagando longe dEle. Ele não alimenta as ilusões que tu mantens sobre ti mesmo. Ele conhece o seu Filho, e a sua vontade é que esse permaneça como parte dEle, a despeito dos seus sonhos, a despeito da loucura de achar que a sua própria vontade não lhe pertence. Hoje, Ele fala contigo. A sua voz aguarda o teu silêncio, pois o seu Verbo não pode ser ouvido, enquanto a tua mente não se aquietar por um momento e os teus desejos sem significado não se calarem. Espera pelo seu Verbo em que é tudo. Há em ti a paz a ser invocada hoje, para ajudar a aprontar a tua mente mais santa, para ouvir a voz pelo Criador. Três vezes hoje, nos momentos mais adequados para o silêncio, dá dez minutos, que estarão à parte do tempo em que escutas o mundo, e ao invés disso, escolhe escutar gentilmente o Verbo de Deus. Ele te fala de um lugar mais próximo de ti do que o teu coração. A sua voz está mais perto do que a tua mão. O seu amor é tudo o que tu és, e o que Ele é, o mesmo que tu, e tu o mesmo que Ele. É a tua voz que escutas quando Ele te fala. É o teu Verbo que Ele diz. É o Verbo da liberdade e da paz, da unidade, da vontade e de propósito, sem nenhuma separação ou divisão na mente única do Pai e do Filho. Em que é tudo, escuta o teu ser hoje, e deixa-o dizer-te que Deus nunca deixou o seu Filho, e que tu nunca deixaste o teu ser. Apenas fica quieto. Não precisarás de nenhuma regra a não ser esta. Deixar que a tua prática de hoje te eleve acima do pensamento do mundo e liberte a tua visão dos olhos do corpo. Apenas aquieta-te e escuta. Tu ouvirás o Verbo no qual a vontade de Deus Filho se une à vontade de seu Pai, em unidade com ela, sem ilusões que se interponhem entre o que é totalmente indivisível e verdadeiro. Hoje, à passagem de cada hora, aquieta-te por um momento e lembra a ti mesmo de que tens um propósito especial para este dia. Receber a inquietude, o Verbo de Deus.